Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra de Fé. Muitas vezes elaboramos um projeto de vida e deixamos Deus de fora dos nossos planos. Mas a Palavra de Deus diz em Provérbio 16, verso 9, diz assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O homem pode fazer planos. Então, certamente, fazer planos cabe ao homem fazer. E nós precisamos fazer planos. E muitas vezes nós fazemos planos e deixamos Deus de fora desse plano. O segredo aqui, então, é você fazer o plano e deixar com que Deus assine embaixo esse projeto, esse plano que você tem para a sua vida, esse projeto que você tem aí para mais algum tempo de vida. Então, ele diz, o homem pode e deve fazer. Muitas vezes as pessoas vivem sem fazer projeto de vida. Tem pessoas que não tem um projeto nem para daqui a um ano, nem para daqui a cinco anos na vida dele. Então, ele vai levando a vida do jeito que der, do jeito que vier. Mas fazer planos, cabe ao homem fazer esse plano. Mas agora, você não pode fechar esse plano. Você não pode deixar Deus fora desse projeto, desse plano. Então, o segredo é você projetar a sua vida, né? Geralmente, é muito bom se você puder fazer um projeto da sua vida daqui a cinco anos, nessas sete áreas da sua vida, e deixar com que Deus agora assine embaixo esse projeto, esse plano que você tem aí, que você projetou para a sua vida. Então, quando você faz o projeto e Deus assine embaixo, isso quer dizer que você vai ter um Deus soberano que vai te guiar, que vai te conduzir e certamente ele vai te conduzir em vitória. E certamente você vai terminar isso, certamente, juntamente com o Senhor. Então, fazer planos cabe a mim e cabe a você. Agora, a outra parte também é você deixar que Deus dirija esse projeto. Porque o propósito maior da nossa vida é cumprir o propósito de Deus. Então, faça o projeto e deixe a Deus redirecionar. Muitas vezes, no meio do projeto, Deus vai te dar outra direção. Não tenha medo, não. Se Deus está conduzindo, não tenha medo de redirecionar o seu plano ou projeto que você apresentou para Deus. Se você apresentou esse plano, o seu projeto a Deus, e se ele assinou embaixo, se chegar no meio do caminho, ele redirecionar esses planos, fique tranquilo. Confie, porque ele sabe da manhã. Ele sabe exatamente o que é o melhor para mim, o melhor para você. Então, o texto diz, o homem pode fazer plano, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O segredo é você estar atento para ouvir a voz do Senhor. Então, faça os seus planos, esteja atento à voz do Senhor. Não feche o seu projeto, deixa que Deus possa assiná-lo embaixo. Vamos orar? Pai, o Senhor nos deu as capacidades de fazermos planos, mas também, o Senhor também nos concedeu discernimento, de confiar e apresentar esses planos ao Senhor, para que o Senhor mesmo possa assinar embaixo. Nos ajude, Pai amado, a não caminharmos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas segundo a vontade e o querer do Senhor. Que possamos ter a coragem de apresentar esses projetos, esses planos ao Senhor, e muito mais a coragem de apresentar, é deixar que o Senhor assine embaixo esse projeto. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, que o Senhor tem o prazer em nos abençoar, e que possamos retribuir isso ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor vai assinar embaixo, vai nos conduzir, vai nos dirigir em triunfo, através do Teu Espírito Santo. E também, Senhor, que possamos ter a mente, o coração aberto, para ouvir a voz do Senhor, no nome de Jesus. Amém? E amém. Você foi abençoado com essa mensagem? Então nos mande um e-mail, contando como você foi impactado. Você também pode assistir novamente essa mensagem, no canal da Rede Super, no YouTube, ou por meio do Instagram, Lagoinha Castelo. Obrigado pela companhia, Deus te abençoe, e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar, através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você. o que acontece por aqui? você pode fazer um outro por aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL